O Hospital Maesseri Caçador recebeu todos os projetos para as novas obras de reformas e ampliações. Para poder ter essas melhorias executadas, foram investidos 500 mil somente nesses projetos. Os novos projetos englobam engenharia mecânica, ar-condicionado, gases medicinais, elétrica, além do hidrossanitário. Para poder atender a reforma do prédio existente, nós temos muitas adaptações para se fazer. Então se pensa muito antes para poder não ter retrabalhos durante a obra e mesmo assim tem que acompanhar de perto todas as obras para fazer as adaptações. Isso que nós temos muitas surpresas no prédio. O prédio é um prédio antigo. Por mais que tenha todos esses profissionais envolvidos, precisa deles também durante a obra para poder responder as modificações que são necessárias. Terá os 10 mil metros quadrados de área efetiva em conformidade com a RDC 50. O que não é convencional quando se trata de hospitais filantrópicos, em especial hospitais filantrópicos com a idade do Hospital Maesseri. Normalmente o que se faz são intervenções pontuais em áreas que necessitam de adequação para receberem novas tecnologias, para implantarem novas rotinas. Mas na totalidade os hospitais normalmente não chegam a esse ponto que o Hospital Maesseri chegou. Para se adequar a legislação são necessários todos os projetos que o Maesseri agora possui. E hoje para você adequar qualquer espaço dentro da área da saúde, você tem que passar por toda essa conformidade à lei. Então exige esse investimento e isso não aparece. A comunidade não consegue perceber isso ainda. Então daqui uns anos, toda a mudança que vai acontecer, sim, aí será o retrato de todo esse investimento que hoje fica encoberto. As instalações elétricas também terão um projeto específico de acordo com as novas normas. Tem uma norma específica que é a NBR 3534, onde há uma dedicação bastante significativa nas instalações elétricas das salas cirúrgicas e UTIs, que são instalações diferenciadas, onde é adotado o sistema IT médico. A função desse sistema é evitar que tanto o paciente como os trabalhadores da área assistencial sofram choque elétrico, ele é totalmente isolado, e também para evitar interrupção de fornecimento de energia elétrica durante qualquer tipo de procedimento. Com base nas novas exigências, o Maesseri também tem agora projeto na área de gases medicinais e ar-condicionado. Então nós estamos reformulando todo o sistema de geração e distribuição de gases medicinais e colocando todo um sistema novo de ar-condicionado para atender essas normas e a demanda do hospital. Na área de prevenção de incêndios, o Maesseri também está bastante preparado. A princípio está tudo ok, com relação ao preventivo de incêndio, a gente já dimensionou todos os dispositivos de segurança, rede de hidrantes, extintores, alarme de incêndio, enfim, inclusive implantamos a brigada de incêndio no Hospital Maesseri. Porque o difícil de fazer uma intervenção no hospital é manter o hospital operando e intervir nele. Claro que com isso trazem alguns transtornos, é importante a gente entender que não se faz um omelete sem quebra de ovos. Então é importante também que a comunidade saiba que, às vezes, quando ela passa pelo hospital e vê obras, e vê entulho de obra, coisas normais de uma atividade de obra, ela entenda que é por um benefício maior. O Hospital Maesseri, daqui a alguns meses, vai ter alas novas extremamente adaptadas para a contemporaneidade de técnicas, tecnologias, enfim, toda a modernidade de um hospital contemporâneo. O Hospital Maesseri